Música Botou na frente, botou no fundo, foi pra dentro da área, bateu de letra, golaço! Gol! Gol! Do São Paulo! Gol! Lucas Gaúcho, com requintes e crueldade, ele meteu de letra pra dentro do gol! De letra o garoto Lucas Gaúcho, olha que bonito, deslocou pra empatar o jogo em São Januário! Mais uma vez, por outro ângulo, tá tudo igual aqui no Rio de Janeiro! Um pro Vasco, um pro São Paulo, olha o garoto aí, né? É a referência que a gente pediu, o São Paulo precisava de um... E o Sinho, devolveu pro Jean, no fundo cruzou Lucas de letra! Gol! O do São Paulo! Lucas Gaúcho! E é o exemplo de domingo passado, de letra! É o segundo gol dele com a camisa do São Paulo, o segundo da mesma forma! Contra o Vasco e hoje contra o Fluminense! Tá tentando chegar na linha de fundo, a bola desviou, perigosa a bola ali na entrada! Gol! Da luz a Lucas Gaúcho! E o jogo fica igual, hein? 3 a 3, vamos ver como é que foi a jogada aqui do Raí, ó! Bola desviou, Marcelo Cordeiro, e o Lucas Gaúcho botou na rede, Raul Quadros! A jogada de linha de fundo é mortal! O Raí fez tudo o que tinha que fazer! O Raí foi uma política do Caio, lacantar é internacional, e o Arizona! O 11 é próximo! A jogada do Costa Rica, e o Luz pega ind DOWN! Feliz pra caro! Conceiro bom! Trabal security! O Raí fez tudo o que tinha que fazer! Oh Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.